Em Alepo, os aviões do regime lançam operações de bombardeamento a qualquer hora do dia ou da noite. O medo, a doença e a luta pela sobrevivência passaram a ser parte dominante na vida dos sírios. Mais vulneráveis as crianças e adolescentes sírios são as primeiras grandes vítimas da guerra. A fome, a perda dos pais e irmãos, a tortura, as mutilações são alguns dos horrores que a jovem população enfrenta. Entretanto, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, decretou esta terça-feira a ministria-geral para todas as pessoas que cometeram crimes no país, uma medida que não inclui os rebeldes terroristas. De acordo com a agência oficial SANA, o chefe de Estado promulgou um decreto da ministria-geral para todos os crimes cometidos na Síria até a data. Embora excluía os delitos levados a cabo por terroristas e criminosos em fuga, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos indica que desde o início do conflito, a cerca de 19 meses, milhares de civis desapareceram nas prisões do regime após serem detidos.